Fazendo um mexidinho da milharinazinha, polentinha, para tomar café. Tá entendendo que é da Maraença? Maraença legítima, misturada com Maraença. Ó, vai ficar bem durinho. Tá gostoso, para nós comer todo mundo. Bora, meus amores, bota força aí para mim, passa meus vídeos. Dê força para a Rosa, meus coelhinhos, minhas coelhinhas, ó, que não é bom mexer. Mexe assim, é a vida, ó. A gente mexe para cá, vai para cá. E quando a gente ver que não está dando certo, vai, voltando e vamos, que vamos. Ó, viu? Bem gostoso. É cheio na polentinha. Beijinho, daqui a pouco eu volto de novo.